Fala, querido, o carro Vou lhe falar, querido O carro que tá flexionando aí é o que tu falou Isso, vai ficar o bico de pro, tá bom? O bico de pro aqui Mas a distância da boia lá vai ficar forte Ah, vai ficar bem longe, querido, bem longe, tá bom? Fica tranquilo Vou ficar na ponta aqui do luterismo O luterismo Beleza Beleza